O Dia das Mães hoje, né? E vamos ver qual é a mensagem. Eu acho que ela, os olhos enxergaram, mas quando estavam fazendo o seu momento zen de hoje. Vamos conferir? É com você, Patrícia Bonito. Namastê. Luz e paz para você. A essência que existe em mim saúda a essência que existe em você. Eu espero que você e os seus queridos estejam bem, estejam todos saudáveis, estejam felizes e emanando muita vibração positiva, amorosidade, compaixão e generosidade para todas as pessoas que você encontra, para todas as pessoas que você mentaliza. Dia das Mães. Se você está me vendo sábado, amanhã é Dia das Mães. E se você está me vendo na terça, domingo foi Dia das Mães. Mãe, mãe é um ser tão precioso. Mãe é aquela pessoa que sem ela, nós não estaríamos aqui. Nós precisamos da energia da mãe e do pai, da conjunção da mãe e do pai, para que a gente possa nascer nessa jornada, nesse planeta chamado Terra. Mãe, mãe, um ser tão precioso, né? Mãe não é aquela que só dá a luz. Mãe é aquela que cuida. Mãe é aquela que acolhe. Mãe é aquela que tem uma palavra amiga. Mãe não é aquela que gerou você e que te deu a luz. Mãe, para você, é uma avó. É a mãe que te adotou, que é a sua mãe. Pode ser uma tia, pode ser amiga da sua mãe, que é tão mãe quanto a sua mãe. Então, temos de olhar a nossa mãe com respeito, com gratidão. Agradecer a mãe por ela existir. Agradecer todos os antepassados que antecederam, né? Os antepassados são aqueles que antecedem, que vieram antes as nossas mães, né? Nossas avós, nossas bisavós, que são, de alguma forma, nossas mães também. Porque sem elas, a nossa mãe não estaria aqui, né? E nós não estaríamos aqui. Então, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos alguns instantes e pense na sua mãe, seja ela quem for. Seja a mãe que te gerou, a mãe que te cuidou. Pense com carinho, neste momento, na sua mãe. Como se ela estivesse aí, do seu ladinho, neste momento. Respire profundo, algumas vezes. E vai levando essa inalação até o teu coração. E sente que cada inalação que você faz, você transborda amor no seu coração. Neste momento em que você está mentalizando a sua mãe, aquela energia da pessoa que, para você, é a sua mãe. Imagina ela recebendo essa energia de amor e de gratidão por ela ter feito de você quem você é. Por ela ter lhe ensinado. E, às vezes, mesmo que você não tenha tido contato quase nenhum com a sua mãe, com certeza, a energia amorosa da sua mãe para com você te ensinou muito. porque nós absorvemos a energia do amor e a energia da gratidão. Então, emana essa energia para a sua mãe neste momento. Diga a ela o quanto você é grato, o quanto você é grata a ela por você estar aqui, por você ser quem você é. Que esteja a sua mãe aonde ela estiver. Ela vai estar recebendo essa energia de amor e de gratidão. Converse com sua mãe um pouquinho. Diga algo a ela que talvez você não tenha dito porque não deu tempo de dizer. Ou que você gostaria de dizer pessoalmente, mas, às vezes, a vergonha impede que você diga. Então, neste momento de mentalização, traz essa energia, esse amor e tudo aquilo que você gostaria de dizer para a sua mãe. Diga mentalmente, pois essa energia, com certeza, vai chegar até ela aonde ela estiver. Respire fundo algumas vezes. E se você é mãe neste momento, agradeça a bênção de você ser mãe, a dádiva de você ter sido mãe. Agradeça aos teus filhos, pois você foi capaz de gerá-los, de dar a vida a eles, para que eles possam seguir na jornada. Agradeça a energia feminina, a mãe maior, para alguns Nossa Senhora, para outros, para Tchamama. Traz essa energia do amor e da gratidão. Respire mais profundo. E é natural que algum sentimento possa ter aflorado em você, ainda mais quando falamos de mãe. E eu queria, neste momento, agradecer a minha mãe, por ela ter me gerado, por ela ter me ensinado e continuar me ensinando. Eu ainda tenho minha mãe viva, que continua comigo nessa jornada e continua me ensinando a cada dia. Então, gratidão a minha mãe, as minhas avós, as minhas bisavós, as minhas tias, que foram tão mães, talvez, quanto minha mãe foi na minha jornada. Eu, infelizmente, nessa jornada, não fui mãe. Mas, tenho meus sobrinhos, meu sobrinho, minha filhada, que são, e filhos de amigas, que eu considero um carinho tão grande, como se fossem meus. Fiquem bem, cuide-se, que você tenha um lindo dia das mães amanhã, e se você está vendo na terça, que você tenha tido um feliz dia das mães. Seja grata e seja grata sempre à sua mãe. Namastê. Pois é, o nosso programa foi assim, hoje, e a gente se despede, marcando o nosso encontro, no próximo sábado, na próxima terça. Fique ligado na programação da TV PP, da PP TV, e no Arte Solidária, nos acompanhe, veja lá nosso canal no YouTube, em outras redes sociais, e curta, como disse, aperte lá o sininho, comente também, é importante vocês também comentarem os nossos vídeos lá nos canais, ok? Essa é a canção, Caminhando a Viramá. e, 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 Música 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 Música